Música Um passo a passo para fazer a silagem de milho. Foi a solicitação de uma telespectadora do Rio Grande Rural. E a nossa equipe foi buscar a resposta com o técnico Carlos Todeschini. Música O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Taquara, linha Passo do Mundo Novo, propriedade do Sr. Claudio Berghold. Para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de faxinalzinho, aqui no Rio Grande do Sul, a Sra. Roseli Meissner. E ela quer saber como fazer a silagem caseira a partir do milho. E quem vai responder? A dúvida técnica da Roseli é o extensionista da Emater, em Taquara, Carlos Todeschini. É contigo, Carlos. Todeschini, então, explica para a dona Roseli, a nossa telespectadora, que fez a pergunta técnica, qual é o ponto para a colheita do milho para poder fazer a silagem. Dona Roseli, uma boa silagem se faz com a colheita do milho com 60% de umidade aproximadamente. Ou seja, traduzindo em palavras práticas, quando eu colher o material triturado e eu apertar e ele desagregar, ele não ficar amontoado ou agregado, é porque nós já estamos no ponto de umidade ideal, que equilibra a melhor situação de proteína e também de energia, que é um ponto desejável a ser buscado numa boa silagem. Ou, se não, o estágio do grão também. Ele tem que ser um grão pós-leitoso, ou seja, o grão já no estágio farináceo, ou seja, o grão duro. E aí é o momento apto a colher o milho para dar uma boa silagem. E me explica uma coisa, Carlos, por que a necessidade, do ponto de vista nutricional, desse ponto exato para a colheita? Porque aí nós vamos ter o balanço ideal de energia, o balanço melhor de proteína e nós vamos ter uma facilidade de todo o manejo, evitar que nós tenhamos, por exemplo, uma umidade excessiva, se ele for colhido antes do ponto e aí ter problemas na fermentação. Ou, se ele for muito avançado, nós teremos uma perda muito grande da quantidade de proteína. Por isso, esse estágio de 60%. É quando ele firmou o grão, ou seja, quando ele chegou ao estágio farináceo. Esse é o ponto ideal da colheita. E após a colheita, após triturado, o material tem a fase, então, da compactação? Sim, a fase da compactação é fundamental porque ela me dá as condições para a fermentação da silagem. Ou seja, eu faço uma boa compactação, eu cubro com uma lona plástica, eu agrego terra nas bordas em cima para que não tenha entrada de ar. Porque a fermentação da silagem é anaeróbica, ela precisa produzir o ácido láctico, que é aquilo que confere sabor e qualidade e conservação ao material para um longo tempo. E existe um tempo de resguardo ou imediatamente já pode ser usado esse material para a alimentação dos animais? Não, ele pode ser usado desde já, mas com o passar do tempo ele aumenta em qualidade porque a fermentação láctica, a fermentação anaeróbica, ela confere um sabor, ela agrega e produz outros elementos que são muito palatáveis para os animais. Para aquelas pessoas, Carlos, que não têm conhecimento da bovinocultura, qual é a importância da silagem para a alimentação animal? A silagem é uma forma de reservar alimentos volumosos, em especial para ruminantes em grande quantidade e garantir o suprimento, a alimentação dos animais na entre safra, nas épocas de dificuldade. E também é um fator que possibilita a agregação de maquinário, que facilita a concentração e a colheita de grandes volumes de culturas, como o milho, mas não só o milho, pode ser o sorgo, pode ser a veia, pode ser a zeven, pode ser inclusive pastagens de inverno, pode ser o capim tífton, para tudo se presta a silagem. Então é uma maneira de aproveitar ele, de manter as qualidades daquele alimento no seu melhor estágio nutricional e assim poder passar períodos de adversidade ou facilitar a alimentação dos animais com alimentos bem mais baratos, bem fáceis, todos obtidos na propriedade. O cheirinho especial de pães e cucas assados em fornos à lenha voltou a ser sentido pela comunidade e turistas que visitam Gramado. Uma cidade turística da Serra Gaúcha, que recebe milhares de visitantes e se dedicam à gastronomia. Em forma de rodízio, a cada final de semana, famílias de agricultores comercializam panificados produzidos nas cozinhas instaladas no local. É uma alegria para nós ver esse espaço novo, reformado, e adequado como tem que ser. E a nossa equipe aproveitou para subir a serra e ver de perto como são preparadas essas cucas. E a produtora Senira Benetti, do grupo Linha Nova, é quem vai nos ensinar a fazer hoje a cuca enrolada de ricota. Vamos lá, Senira? Vamos. Primeiro, o que nós fazemos? Primeiro, colocar o fermento. Que para 20 cucas, a gente coloca 12 colheres de fermento. O açúcar, 9 xícaras de açúcar. 3 colheres de sal. Açúcar baunilha. Uma colher de canela. E uma colher de nanoscada. Quatro colheres de nata. Quatro colheres de banha. Um copo de leite. E dez ovos. Eu vou colocar a água para dar o ponto. E a gente vai colocar mais ou menos uns 4 a 5 litros de água para ela chegar ao ponto, para poder ela crescer melhor. Agora nós vamos ter que deixar essa massa crescer. Essa massa vai crescer por quanto tempo, Senira? Vai levar uns 30 minutos para crescer. 30 minutos crescendo. Para poder ir para as formas depois. Agora já se passaram 30 minutos e a massa já dobrou de tamanho. E agora, Senira, o que nós vamos fazer com essa massa? Agora a minha colega, Helena, ela vai preparar o recheio para nós podermos montarmos a cuca recheada de ricota. Vai 250 gramas de ricota. Duas colheres de açúcar. Uma pitada de sal. Umas duas colheres de açúcar baunilha. E um punhadinho de farinha. E para montar a cuca enrolada, é preciso separar duas porções de massa. Abrir com o rolo. Cobrir as duas partes com o recheio. Enrolar as massas já recheadas. E colocar os dois rolinhos lado a lado na forma. Depois que a Helena juntou as duas massas para formar uma única cuca, nós temos que deixar ela crescer mais uma vez, não é, menina? Mais uma vez, até ela dobrar de volume. Dobrar de volume. Isso. Isso vai dar mais ou menos quanto tempo? Ai, ela leva... Quanto tempo ela leva... Mais ou menos uns 35 minutos, ela leva 40 minutos para crescer. Para crescer de novo. E depende do tempo também, né? Depende do tempo também. Se é calor, ela cresce mais rápido. Se é frio, ela demora um pouco mais. E a cuca será coberta com uma farofa feita com banha, açúcar, farinha de trigo e açúcar de baunilha. Tudo bem misturado com a ponta dos dedos. Agora a cuca vai para o forno por mais ou menos 40 minutos. Aqui nesse espaço é que são vendidas as cucas que a Helena e a Senira nos ajudaram a fazer lá dentro, né, da cozinha. E a Nelcy, que é a colega da Emater, está aqui com a gente. Nelcy, quantas cucas são vendidas por final de semana aqui nesse espaço? De sextas a domingos, são vendidas em torno de 3 mil cucas. Gente, está aqui uma bela dica, então, para um final de semana, para vocês virem até a Serra Gaúcha, virem a Gramado. Olha, gente, nós mostramos aí as quantidades para fazer 20 cucas. Mas se você gostou da receita e quer fazer aí na sua propriedade uma cuca enrolada de requeijão, acesse o nosso site, emater.che.br. E se você quer também assistir o programa Rio Grande Rural na íntegra pela internet, através do endereço tv.emater.che.br. Se você ainda quer enviar um recado ou sugestão para a gente, anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS CEP 90 150 053 E o e-mail é rgrural.emater.che.br Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!